Abre o coração, que ele é realmente profundo. Do livro Crônicas de Alentúmulo. Esse é um dos livros mais antigos, acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver se ela não tem data. Eu costumava colocar data nos livros quando eu comprava. Esse livro aqui deve ter, fácil, fácil, uns 25 anos. 20 e poucos anos. Quase minha idade. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais chegaria na minha idade. Crônicas de Alentúmulo é um livro psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X. Histórias lindas, profundas, extraordinárias. Especificamente hoje nós vamos estudar o capítulo 15, chamado A Ordem do Mestre. Uma mensagem que Chico recebeu em 20 de dezembro de 1935. Mensagem de 20 de dezembro de 1935. Então vamos lá. A Ordem do Mestre. Avizinhando-se o Natal, havia também no céu um ribuliço de alegrias suaves. Os anjos acendiam estrelas nos cômoros de neblinas douradas e vibravam no ar as harmonias misteriosas que encheram um dia de encantadora suavidade à noite de Belém. Os pastores do paraíso cantavam e, enquanto as arpas divinas tangiam suas cordas sobre o esforço caricioso dos éferos da imensidade, o Senhor chamou o discípulo bem-amado ao seu trono de jasmins matizado de estrelas. O vidente de Patmos não trazia o estigma da decriptude, como nos seus últimos dias entre os esporades. Na sua fisionomia parava aquela mesma candura adolescente que o caracterizava no início do apostolado. João, disse-lhe o mestre, lembras-te do meu aparecimento da Terra? Sim, senhor, me recordo. Foi no ano de 749 da Era Romana, apesar da arbitrariedade de Fred Dionísio, que calculando no século VI da Era Cristã, colocou erradamente o vosso natalício em 754. Não, não, meu João, retornou docemente Jesus, não é a questão cronológica que me interessa ao te perguntar sobre o passado, é que nessas suaves comemorações vem até mim o doce murmúrio das lembranças. Então, vem lá, vem lá pra gente contextualizar. Essa história aconteceu, só pra vocês entenderem, gente. Humberto de Campos foi presidente da Academia Brasileira de Letras, quando ele estava encarnado aqui no Brasil. Ele desencarnou da década de 30, e no mundo espiritual ele era cronista. Então, depois de passar pela adaptação no mundo espiritual, ele tinha um coração muito bom, tinha uma certa evolução. Ele ganhou autorização, inclusive por intercessão de Emmanuel, pra que ele pudesse ter acesso aos registros da biblioteca do mundo espiritual do passado. Então, ele começou a assistir, como se a gente pudesse ver filmes do que aconteceu lá no passado. Então, ele era transportado pras situações antigas, e ele via exatamente essas histórias, e ele descrevia. Então, nós vamos encontrá-lo, por exemplo, em diversas circunstâncias ligadas ao passado. Ele foi levado a encontrar diversos espíritos. Eu já contei pra vocês aqui a história de Judas, quando ele entrevistou Judas. Ele entrevista o espírito de Sócrates. Então, ele é levado a diversos lugares. Ele traz esses registros em Crônicas de Alentuma. Por isso o nome Crônicas de Alentuma. Então, ele entrevistou a Marilyn Monroe, quando o Chico foi a primeira vez a Nova York, na década de 60, ela tinha acabado de desencarnar. E, segundo a fala da psicografia, ela não se suicidou. Foi um monte de remédio que ela tomou. Porque, pra história, parece que foi suicídio. E ela traz na psicografia que não. Chico viu ela lá no Central Park. Então, assim, histórias lindas, né? Só quem tem a mente aberta e se dá o direito de conhecer a verdadeira vida, além dessa vida, é que consegue compreender. Então, é que ele tá narrando um Natal, muito tempo atrás, um período de Natal, em que João, o apóstolo João, encontra Jesus no mundo espiritual. E aí, os dois estão conversando. E aí, Jesus começa a falar, poxa, meu apóstolo, o quê? Você se lembra, né? Da primeira vez do meu natalismo, quer dizer, você se lembra no passado, né? Quando o Natal começou a ser comemorado? Aí, João falou, ah, sei, na época de 740. Ele, não, não é isso não, meu filho. Eu tô dizendo, é na hora que os homens começaram realmente a rememorar. Aí ele continua. Vamos lá. Ah, sim, mestre amado, retrucou o pressuroso discípulo. Compreendo-vos. Falais da significação moral do acontecimento. Claro que eu me lembro. A manjedoura, a estrela guiando os poderosos ao estábulo humilde. Os cânticos harmoniosos dos pastores, a alegria ressoante dos inocentes, afigurando-se-nos que os animais vos compreenderiam mais do que os homens, aos quais ofertáveis a lição da humildade, com o tesouro da fé e da esperança. Senhor, naquela noite divina, todas as potências angélicas do paraíso se inclinaram para a terra cheia de gemidos e de amargura, por exaltar a mansidão e a piedade do cordeiro. Uma promessa de paz desabrochava para todas as coisas com o vosso aparecimento no mundo, Senhor. Estabelecera-se um noivado meigo entre a terra e o céu. E recorda-me do júbilo com que vossa mãe vos recebeu nos seus braços, feitos de amor e de misericórdia. Disse-ia, mestre, que as abelhas de ouro do paraíso fabricaram, naquela noite de aromas e de radiosidade indefiníveis, um mel divino no coração piedoso de Maria. Então, assim, de uma maneira poética, é o jeito que Humberto de Campos escreve, né? Ele descreve a forma como João lembrava do nascimento de Jesus, porque, obviamente, João também já tinha presenciado isso no mundo espiritual. Retrocedendo no tempo, meu senhor bem amado, vejo o transcurso da vossa infância, sentindo o martírio de que fostes objeto, o extermínio das crianças da vossa idade, a fuga nos braços carinhosos da vossa genitura, nos trabalhos manuais e em companhia de José, as vossas visões maravilhosas do infinito, em comunhão constante com o vosso pai, preparando-vos para o desempenho da missão única para vos abandonar, por alguns momentos, os palácios de sol, da mansão celestial, a fim de descer sobre as lamas da terra. Sim, sim, João. E por falar nos meus deveres, como seguem no mundo as coisas atinentes à minha doutrina? Ah, senhor, isso aí vai mal. Aí vai mal. O povo na terra está pisando no tomate. Essa fala não está aqui, é minha, é minha. Entendeu? Estou contextualizando para o século XXI. O povo está pisando na bola. Não está indo bem, não. Vai mal, senhor. Desde o concílio ecumênico de Nisseia, efetuado para combater o cisma de ar em 325, as vossas verdades são deturpadas. Ao arianismo seguiu-se o movimento dos iconoclastas em 787, e tanto contrariar os homens o vosso ensinamento da pureza e da simplicidade, que eles próprios nunca mais se entenderam na interpretação dos textos evangélicos. Gente, Jesus questiona João como é que andava a doutrina dele na terra. Só para vocês entenderem, Jesus é um Cristo planetário. Ele não fica aqui no planeta Terra só. Jesus é Cristo de diversos planetas. A Terra é um dos planetas e Jesus é Cristo planetário. Então ele tem mais o que fazer. E vamos ser sinceros, a Terra é um dos planetas mais atrasados que o Cristo é um Cristo planetário. Então Jesus é Cristo de outros planetas, inclusive mais evoluídos do que o próprio planeta Terra. Então ele tem muita coisa para fazer. Então ele tem os seus prepostos para poder dar conta do andamento da nossa evolução. Então nesse bate-papo com João, ele fala, como é que está a minha doutrina na Terra? E ele está indo de mal a pior assim. Porque desde quando começaram, teve o Conselho de Nisseia em 325, que foi quando o Constantino instaurou o cristianismo como religião oficial do Estado Romano, há vários outros concílios. Um rolo danado, cada um criando. Põe esse texto, esse evangelho é apócrifo, isso não é, esse aqui é bom, esse não é. Começaram a brigar, bora instituir aqui alguns dogmas, virgindade de Maria. Então assim, o rolo danado. E a essência foi se perdendo para muita gente. Então, João fala, ah, Senhor, ah, Senhor. Infelizmente, eles nunca mais se entenderam. Triste isso, né? Triste. Mas não te recorda, João, que a minha doutrina era sempre acessível a todos os entendimentos? Eu fui simples na Terra. Deixei aos homens a lição do caminho, da verdade e da vida para servir de escrito. Com a sua palavra. Ô, Senhor, eu sei, Senhor, é verdade. Mas logo que regressastes aos vossos impérios resplandecentes, reconhecemos a necessidade de legar à posteridade os vossos ensinamentos. Os evangelhos constituem a vossa biografia na Terra, contudo os homens não dispensam em suas atividades o véu da matéria e do símbolo. A todas as coisas puras da espiritualidade, o ser humano na Terra adiciona extravagância das suas concepções. Triste demais. O que João está dizendo? Que na hora que foram registrados os evangelhos, quem registrou foram pessoas. É o que eu vivo falando para vocês. A gente, desde o início, fala a mesma coisa. Mas é loucura você ficar endeusando quem quer que seja. Só mostra com todo respeito que você não entendeu nada da vida e mostra aí que nós precisamos crescer em maturidade. Todo ser humano na Terra é um ser humano imperfeito, qualquer um de nós. Qualquer líder espiritual aí que fala meia dúzia de palavras e que engana um bocado de gente, porque assim, o líder espiritual verdadeiro, ele é humilde, generoso, sensível e acolhedor. Se é um líder espiritual ou se autentitura líder espiritual, mas é excludente, preconceituoso e arrogante, você pode ter certeza que esse sujeito a sujeito é tudo menos líder espiritual. Pode enganar meia dúzia de incalto carente aqui na Terra, infelizmente, porque existe mesmo, mas aos olhos atentos de Deus não engana não. Cada um colhe o que planta. Cada um colhe o que planta. Aliás, Jesus é muito claro com relação a isso. Nem todos que dirão Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. O que é que o Cristo fala? Viram muitos lobos em pele de cordeiro. Testai todos os espíritos, que nem todos são de Deus. A fala do Cristo está eternizada no evangelho de João e em outros também. Então, a vigilância é total. Aí o que o João está dizendo aqui? Pois é, Senhor, começaram a botar um monte de projeções, símbolos, deles, no evangelho. Então, assim, o evangelho de Jesus era simples, simplicidade pura. Amar, perdoar, servir. Ixi, aí começaram a botar um monte de símbolos, um monte de coisas que eles acharam, na época, que deveria existir. E em resumo da história, infelizmente, a gente não evoluiu tanto assim como deveria. A gente continua retroalimentando uma série dessas simbologias, deixando o evangelho distante da simplicidade que o Cristo nos trouxe, o que deixou Jesus muito triste. Eu vou pular aqui um pedaço da história, porque é grande, né? Depois vocês lêem. Já dei a referência, depois vocês lêem. Então, no final das contas, eles começam a discutir. João vai falando que os homens começaram a criar guerras em seu nome, teve a inquisição, teve uma porção de coisas. Jesus fica muito triste. E aí, no final das contas, Jesus fala assim. Então, meu discípulo, não poderemos alimentar nenhuma esperança? Tipo assim, esse rolo todo que está aí na terra, não dá para alimentar nenhuma esperança de que a coisa vai melhorar? Infelizmente, Senhor, é preciso que nos desenganemos. Por um estranho contraste, há mais ateus benquistos no céu do que aqueles religiosos que falam em vosso nome na terra. Cara, olha que vergonha. Eu sinto vergonha. Naquela época em que aconteceu esse encontro no Natal de Jesus e do apóstolo João, veja, João dizendo que tinham muito mais pessoas que diziam ateus aqui no planeta, muito mais benquistos no céu do que religiosos. Ou seja, imagina o nível da hipocrisia dos religiosos. Aí eu te pergunto, você está no meio disso hoje? Meu filho, pensa nisso direitinho, viu? Porque se tem uma coisa que gera... Tudo gera karma, né? Positivo ou negativo. Mas se tem uma das coisas que gera mais karma negativo é a manipulação deliberada das coisas do Cristo, a gente ignorar os valores espirituais eternos, se perdendo no meio desse caminho. Não faça isso. Nunca faça isso. Não entre nessa roubada. Entendeu? Você precisa se conectar com Deus em você. Jesus nos ensinou a fazer esse caminho sem intermediários. É bom ter pessoas que ajudam? Sabemos dos bons espíritos que intercedem? Sim, mas você não precisa de intermediário para conversar com Deus. Entendeu? Você tem Deus em você. Agora, o que nós precisamos é evoluir moralmente. A gente precisa aprender a enxergar as pessoas como irmãos. Aprender a respeitar a natureza, os animais. Aprender a pensar na compaixão como uma forma natural de viver e não só uma exceção. Aí você tem que fazer. Porque senão, a gente vai continuar passando essa vergonha. Calma que a conversa continua. Entretanto, sussurrou Jesus, eu consagro o mesmo amor à humanidade que está sofrendo. Apesar da negativa dos filósofos, as ousadias da ciência e o apoio dos ingratos, a minha piedade é inalterável. O que sugere isso, João, para solucionar tão amargo o problema? Você vê, Jesus fala, apesar de tudo isso, eu espero, eu perdoo, eu estou aqui. O que você me sugere para a gente resolver essa situação na Terra? Ó Senhor, já não dissestes um dia, Mestre, que cada qual tomasse a sua cruz e te seguisse? Mas prometi, meu filho, ao mundo um consolador em um tempo oportuno. Ah, eu até arrepio, gente. E os olhos claros e límpidos, postos na visão piedosa do amor de seu Pai Celestial, então Jesus exclamou, se os vivos nos traíram, meu discípulo bem amado, se traficam com o objeto sagrado da nossa casa, profigando a fraternidade e o amor, então eu mandarei os mortos falarem na Terra em meu nome. Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos para que a verdade ressurja nas mansões silenciosas da morte. Os que voltaram pelos caminhos ermos das sepulturas retornarão à Terra para difundirem a minha mensagem aos que sofrem com a esperança posta no céu, as claridades benditas do meu amor. E desde essa hora memorável, há mais de 50 anos, o Espiritismo veio com as suas lições prestigiosas felicitar e amparar na Terra para todas as criaturas. Uau! O pessoal está sentindo falta do sino? Vou ganhar um sino de presente, outro sino quebrou. Já tem sido a Sayonara lá que não gostava do barulho, o sino mentalizou, o sino quebrando. Não tem problema, eu tenho um pinho. Gente, a doutrina espírita nasceu a partir desse encontro de Jesus com João. O que Jesus falou? Peraí, quer dizer então que os vivos, quer dizer então que aqueles encarnados que estão aí na Terra não estão fazendo o papel deles? Quer dizer que eles estão misturando as minhas mensagens? Não estão se consolando? Quer dizer que vocês na Terra estão brigando uns com os outros? Quer dizer que vocês não estão se respeitando? Quer dizer que vocês aí na Terra estão perdidos em guerras? Tudo bem, eu vou mandar os mortos então, ele falou com João. Então vou fazer com que os mortos que vieram para as sepulturas voltem para dar notícia para os vivos, abre aspas, da verdadeira vida. Os mortos voltarão para consolar as almas na Terra que os vivos não souberam aproveitar a minha mensagem para consolar. E desde então nasceu o advento da doutrina espírita. Você veja, quando Allan Kardec reencarna em 1804, nós temos aí uma oportunidade maravilhosa, em outubro de 1804, nós temos um 3 de outubro de 1804, nós temos uma oportunidade maravilhosa dessa estruturação do ser aqui na Terra que viria a se tornar o corpo da doutrina espírita. Só para vocês entenderem, independente de religião, você já me conhece, meu coração é ecumênico, mas o que é certo é certo. Em termos de doutrina, de realidade, da vida pós-vida, de mediunidade, ninguém, nada, na história da humanidade se compara ao que o Espiritismo tem feito. Em outras áreas, nós temos grandes religiões, grandes filosofias que fazem um bem gigante para nós. Sem dúvida nenhuma. E cada qual a sua maneira. Mas em termos de esclarecimento, esquece, não tem nenhuma, nem de longe, que se equipara ao que o Espiritismo faz. O Espiritismo foi a doutrina que matou a morte. O Espiritismo foi a primeira doutrina na história humana que trouxe regras, estruturas de como funciona a relação dos vivos e dos mortos. A partir daí, a gente começou a entender a mediunidade. Nós tivemos, através da codificação de Kardec, uma série de obras espetaculares para qualquer ser humano, com a cabeça aberta e com o coração pronto e maduro, para entender essa relação da vida física e da vida espiritual. O pessoal não entende quem não quer. Aí, outra história. Você que não quer, é a sua crença, é o seu tempo, é a impaciência. Mas quem quer, quem está pronto, está prontinho para poder estudar. Isso tudo aconteceu por quê? Aconteceu exatamente por causa dessa autorização de Jesus. Então, assim, veja você que o Natal, gente, o natalício, o Natal, ele é uma data simbólica em todos os sentidos. E também para nós que estamos aqui lendo o relato de um Espírito por um médio espetacular, maior depois de Jesus, por causa dessa reunião. Então, tenha certeza, a vida continua. Tenha certeza, vale a pena amar sim. Tenha certeza, vale a pena não desistir de amar, de espalhar a caridade, sabe? De entender que nada acontece por acaso. Tenha certeza que o nosso coração, ele está aberto para amadurecer quando nós nos damos o direito de fazê-lo. isso muda tudo, gente. Absolutamente tudo. Falava Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí